Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos ler o texto e vamos aprender um pouco sobre as vitaminas das frutas. Vamos lá? O rato pedia o galo. Galo, por favor, leve esta banana para o bode. Mas o galo comeu a banana. Ele pediu ao porco. Porco, por favor, leve este abacaxi para o bode. Mas o porco comeu o abacaxi. Ele pediu ao sapo. Sapo, por favor, leve esta maçã para o bode. Mas o sapo comeu a maçã. Ele pediu ao gato. Gato, por favor, leve este mamão para o bode. Mas o gato comeu o mamão. Ele pediu ao pato. Pato, por favor, leve este caju para o bode. O pato comeu o caju. Ele falou. Xiii, lá vem o bode. O gato comeu o caju. E o pato deu ao bode uma banana. Escreva o nome do desenho. Agora vocês vão escrever e pesquisar os benefícios e nutrientes das frutas. Responda a uma tarefa. E envia para a professora. Ok, pessoal? Até a próxima. Tchauzinho!